Assim como no artesanato, uma pequena dica faz toda a diferença no resultado geral do trabalho, é importante também que você, ao assistir hoje o Arte Brasil, você entenda que essa pequena dica pode fazer toda a diferença na sua vida e na sua saúde. É isso mesmo, é o recado que a Renata tem para você hoje. Preste atenção, fala Renata! Boa tarde Rita e atenção meu amigo e minha amiga aí de casa. Olha, se você sofre com artrite, dores nas costas, nas articulações, cansaços, moleza no corpo, é ruim né gente? Aquelas dores que não acabam mais, eu te convido a prestar atenção agora no que diz o doutor Abraão, que é médico ortopedista. Pode colocar na tela. Dores nas costas, quem é que não tem dores nas costas? Muitas vezes a principal causa de dores nas costas é a descalcificação. O conselho que eu lhe dou, tome cálcio, bastante cálcio, dê para o seu marido também e dê também para ele ômega 3, sabe por quê? Porque é anti-inflamatório, tira aquelas dores brutais que a gente sente nos ombros, nas costas, nos joelhos. Super cálcio dê, vale a pena. É por isso que super cálcio dê ômega é a suplementação natural mais vendida do Brasil, porque age direto no seu problema. Então ligue agora para 0800-644-6868 e compre já! Agora mesmo o seu kit sucesso! É esse kit aqui que nós estamos mostrando na bancada. O preço para você sai pela metade, isso mesmo! Corre que esse preço imperdível para você e você ainda ganha de presente esse colágeno aqui para cuidar da sua pele com todo carinho. Ômega com super cálcio dê na mesma cápsula para você! Beijo, Rita! Tá! É isso aí! Espero que você aproveite essa dica, hein? Porque ter saúde depende de colocarmos em prática aquilo que aprendemos, é ou não é, Cecília? Verdade, verdade, Rita! E hoje nós vamos colocar em prática o que você vai ensinar também? Sim, uma linda bolsa saco agora para o verão! E não cai de moda, né? Não cai! Você pode fazer sem medo porque não cai de moda, sempre vai e volta, vai e volta... Sim, faz uma mudança em algum ponto, dá uma inovada e ela tá ali! Então, vamos aprender! Vamos lá! Então, eu vou estar utilizando a agulha 4 e vamos fazer, como de costume, um anel mágico. Caso você em casa não saiba fazer um anel mágico, só seis correntinhas é o suficiente, tá? Mas quem não sabe, ensina aqui que eu vou ficar prestando atenção. Olha, eu faço assim, eu passo entre o meu dedo e jogo pra cá. Com a agulha, eu venho e trago pra mim. Já tiro o meu dedo, olha. Aqui eu já subo uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer aqui mais 15 pontos altos, totalizando 16. Que é a primeira carreirinha da nossa bolsa, super fácil de fazer. 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer até a metade, que eu já tenho um passinho adiantado, tá? Mas só vou dar dica pras meninas em casa, que tem que puxar aqui quando ela terminar os 18 pontos altos, olha. Ele se ajusta. Hum, perfeito. E fica como esse passinho adiantado aqui. Você já fechou. Isso, já dei aquele puxãozinho. Agora, eu vou fechar a carreira sempre com ponto baixíssimo. Introduzo a agulha e trago pra mim de uma vez. Subo um, dois, três pontos altos. Aliás, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E no mesmo lugar, faço um ponto alto. Nessa carreira, é os aumentos. Então, em cada ponto alto de base, eu faço dois pontos altos. Por toda a minha carreira. É ponto sobre ponto? Isso. A diferença é que eu tinha 16 pontos altos nessa, e aqui eu vou ter 32. Porque você tá pegando dois. Isso, eu tô fazendo dois pontinhos no mesmo pontinho da minha carreira anterior de base, ó. Entendi. É que eu vou dar o aumento da bolsa. Por isso que dobra. Isso. E vai continuar dobrando um pouquinho. Eu tenho o passinho aqui adiantado. Olha como ele fica. Todinho com aumento. Finalizo com o meu pontinho baixo. Baixíssimo. Agora, eu vou continuar aumentando. As três correntinhas. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Só que agora, eu vou fazer um ponto alto somente no próximo pontinho de base. Só um ponto alto. Só um. E vou fazer o meu aumento de novo. Dois pontos altos no mesmo lugar. E eu vou fazer isso por toda essa carreira. Então, repete essa partezinha. Dois pontos altos, né? Inicio com três correntinhas e um ponto alto. No meu próximo ponto, um único ponto alto. No ponto seguinte, eu volto a fazer os dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo, um ponto alto. Isso. Dois e um, dois e um, dois e um. Isso mesmo. E vou, assim, até o finalzinho dessa terceira carreira. Aqui, vai ficar 48 pontinhos. Tá? Então, nesse aí, já está com os 48. Isso. Esse daqui já está com os 48. Eu vou só ir fechar, né? Com um ponto baixíssimo. Pra gente continuar fazendo o aumento. Subo as três correntinhas. Já faço aqui o meu aumento. Um ponto alto. Isso aqui. Agora, Rita, eu faço... Lembra que era um ponto só no seguinte? Agora, eu faço um ponto no seguinte e mais um ponto no outro ponto seguinte. Então, vai ficar o aumento e dois pontos no intervalo dos aumentos. Dois pontos normais. Isso. Um sobre o outro. Isso. Dois pontos altos normais. Então, é dois, um e um. Isso. Dois, um e um. Isso. Olha que eu estou aprendendo. Olha como é rápido e fácil de fazer essa bolsa. E só sabendo ponto alto, ponto baixo e baixíssimo. Perfeito. Que são os básicos do crochê, né, Cecília? Sim. Com ele, você faz tudo. Olha, eu tenho um passinho adiantado também. Que já está pronto, né? Olha, observa como é que ele fica. O aumento aqui. Um, dois, o aumento novamente. Fechamos com ponto baixíssimo. E agora, ele tinha dois. Ele vai ter três de intervalo entre os aumentos. Aí, faça a pergunta, né? Pra quem não entende de crochê, vai falar, mas por que que... Uma hora ela faz dois em cada, depois ela faz dois e um, depois ela faz dois, um e um. Agora é dois, um, um e um. Isso. Por quê? Porque esse aqui é o meu aumento. E aqui eu vou continuando. Então, eu preciso nessa carreira ter aumento. Aqui, olha, nós tínhamos dezesseis. Trinta e dois, quarenta e oito. Esse aqui vai pra sessenta e quatro. Porque se você fizer também muitos pontos, ele fica... Embabado. Embabado. Fica realmente embabado, né? Isso, isso mesmo. Então, você tá equilibrando a distribuição desses pontos pra ficar retinho. Porque se a gente colocar aleatoriamente, o que que acontece? Ele vai, pode embabar um lado, o outro ficar perfeito. Então, tem que ter esse joguinho de distribuição de pontos, né? Três. E agora eu tenho um passinho mais adiantado também. Bom, mas nesse passinho adiantado, a gente só vai ver daqui a pouquinho. Porque se você ficou com vontade de fazer crochê, eu vou te dar uma dica muito legal. Assim como a Cecília ama crochê, tem muitas peças de crochê, inclusive vamos mostrar as peças dela daqui a pouco. Você também pode fazer crochê. Não só essa bolsa, você pode fazer muitas outras peças. Dá uma olhadinha nesse kit incrível que a vitrine do artesanato traz pra você. Olha só, são quatro novelos desse barbante mesclado. Um fio super especial. Tá aí, olha, pra você fazer as peças lindas que você vai aprender a fazer nesse DVD. Nesse DVD que tá incrível. Tem a apostila, onde você vai usar as ideias da apostila. A Maria José ensinando você. Ou seja, você vai aprender a fazer tudo. Agora você vai falar assim, Rita, eu tenho o fio, tenho o DVD. Aí eu faço com o quê? Ah, agora eu vou mostrar pra você. Tem um kit aqui com nove agulhas. São pontas diferentes pra você usar em vários outros fios. O mais importante é você ligar na vitrine do artesanato e pedir. Não adianta ficar só namorando daí, não. Peça agora 0800 205 300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Mas pede já, pede já. Porque eu tenho certeza que vão se apaixonar pelo crochê tanto quanto a Cecília. Com certeza. Olha, nós vamos dar uma paradinha rápida aqui, vamos pro intervalo, porque nós voltamos já já, porque essa bolsa saco você aprende a fazer hoje. Hoje é o dia. Vamos lá. De volta com o programa Arte Brasil, aqui na Companhia da Cecília Jane, que hoje está ensinando você a fazer uma bolsa saco, gente, em crochê. Técnica milenar hoje aqui no programa Arte Brasil. Estou curtindo. E você ensinou cada etapa, ensinou... E vamos continuar, porque você vai aprender sim a fazer essa bolsa. Fala, diretor. Ah, que legal! Verdade? Agora mesmo? Já? Sim? Se... Olha, pra você que está acompanhando o trabalho, segura só um pouquinho aqui, porque eu tenho uma ofertinha especial. Na verdade, é um ofertão. A vitrine do artesanato. O diretor acabou de dizer, a vitrine enlouqueceu. Então, você entrando em contato com a vitrine, você vai ver que tem muitas oportunidades, muitos kits, muitos produtos com preço incrível. Abaixaram mesmo, que é pra fazer você fazer artesanato. É ano novo, arte nova. Então, entre em contato com a vitrine do artesanato e aproveite. Vai lá, vai lá, vai lá. www.vitrinedoartesanato.com.br Ou ligue no 0800-205-300, que você vai conseguir aí aproveitar. Vamos limpar o estoque, ok? Fala, diretor. Ah, é? Tem? Tem também? Até isso. Dá uma olhadinha nesse VT e encante-se. Oportunidades imperdíveis e preços exclusivos é só na semana Limpa Estoque da Vitrine do Artesanato. Kit de Agulha Mágica Volume 5 por apenas R$ 199,40. Desconto de 33%. Kit para Patchwork Olfa por apenas R$ 149,40. 37% de desconto. Máquina de Costura Brother 2800 por apenas R$ 899,90. Desconto de 10%. Ofertas como essas você só encontra aqui. Limpa Estoque Vitrine do Artesanato. Confira mais em nosso site e aproveite. Gente, é uma loucura. Que delícia. Eu gosto dessas loucuras da vitrine do artesanato porque o pessoal fica louco, compra e vai começar a fazer artesanato. Com certeza. Mudar a vida, né? Mudar a vida. Ai, como muda, não? Muito. E muito mais. Muita gente fala, você acha que vai ganhar rios de dinheiro com artesanato? Pode até ser. Eu desejo isso pra você. Mas o legal do artesanato é que ele começa a mudar você aqui. Começa a mudar você aqui. É um passo legal, não é, Cecília? Verdade. Transforma a vida. A pessoa fica mais calma. Às vezes aquela correria do dia a dia. Chega em casa, faz um crochê, vai acalmando. Ai, que delícia. É uma terapia, Rita. É uma terapia. Bom, e eu tô fazendo terapia com você hoje aqui. Minha querida, nós paramos fazendo a uma das voltas, né? A penúltima. Isso. Nós temos uma, duas, três, quarta. Vamos fazer a quinta. Nós paramos quando é três espacinhos, né? Certo. Três pontinhos entre os intervalos de aumento. Eu adiantei esse passo, que é o último, digamos assim, pra base da bolsa. Que são o ponto, né? De aumento, que é os dois pontos altos juntos, no primeiro ponto. E vou fazer um, dois, três, quatro separados. E volto a fazer o junto. Dois. Isso. Os dois no mesmo lugar, tá? Então, aqui na terceira, eu tinha oitenta pontos altos. Nessa quarta, eu vou ficar com noventa e seis pontos altos, tá? Que é a base da bolsa. Aí, fechamos com ponto baixíssimo, já temos a base da bolsa feita. Vamos subir a bolsa. Rita, super fácil. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, sem um aumento. Ah, agora não tem aumento nenhum. Ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento. Ela vai subindo. Eu vou fazer, olha, eu estou na sétima, né? Eu vou fazer até a décima sexta carreira, tá? Pra dar a altura certinha da bolsa. Quer dizer que depois que cessam os aumentos, você sobe... Isso, até a décima sexta carreira, por mais, aproximadamente, onze carreiras. Você tá contando com essas? Não, daqui... A partir daí, são dezesseis carreiras. Isso, tá? Aí, a pessoa, se ela quiser menorzinho, quiser maior, é só aumentar a quantidade de pontos altos que ela quer. De carreiras. Tá? Tem um ponto aqui já adiantado. Vamos fazer de conta que aqui... Eu fiz pequenininho, né? Que aqui é a minha carreirinha de ponto alto que eu terminei agora. E vou fazer o ponto fantasia. Fecho com ponto baixíssimo, subo uma, duas, três correntinhas e faço mais dois pontos altos. Totalizando um bloquinho de três. Uma correntinha de espaço, pulo um, dois pontos de base. E faço o ponto V, que é um ponto alto, dois, três correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar. Fica mesmo, Vzinho. O espaço e os três bloquinhos, novamente, até o final da carreira, desta maneira. Tá? Tenho o passinho mais adiantado, terminei aqui, olha como é que ele fica, né? Os bloquinhos com V nos intervalos. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer desta forma. Eu caminho mais um pontinho baixíssimo, para ficar no meio dos meus três pontinhos. Subo um, dois, três pontos altos. Mais uma correntinha para dar o espaço. No meu Vzinho, eu vou fazer sete pontos altos. Ah, dentro daquele espacinho, do Vzinho. Isso. Onde você fez as correntinhas. Isso. Tá? Quantos pontos altos? Sete. 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 Aí, uma correntinha de espaço, volto aqui, olha, no meu meinho do espacinho aqui, do meu bloquinho de três, um ponto alto. Fica desta forma. Olha, Rita. Mostra para a câmera, né? Isso. Um ponto baixíssimo, para fechar. E aí, eu volto. Olha que coisa mais simples. Aqui, eu faço uma, duas, três correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo lugar. Um ponto, correntinha de espaço, ponto um, dois, três, quatro, e faço um ponto alto. Um espaço, venho para cá e faço os três bloquinhos novamente. Tá? Tenho aqui um, ó, finalizado, que fica desta forma aqui, olha. Essa carreira, vou repetir novamente, por mais três vezes, essa carreira. Finalizo fazendo ponto baixo, ponto alto sobre ponto alto. Faço ponto fita, que é o quê? Passa fita, dois pontos altos, duas correntinhas, dois intervalinhos, dois pontos altos. Vou até o final. Faço novamente, ponto alto sobre ponto alto de base, finalizo com ponto baixo, e aqui, na própria bolsa, eu subo a alça com quatro pontos altos. Então, eu subo três correntinhas, dois, três, e quatro. Viro o trabalho, subo três correntinhas e faço assim por um metro e vinte. Faço uma corrente de um metro e vinte também, passo no passa-fita e tenho a bolsa prontinha. Pronto. Por falar em bolsa prontinha, eu vou só pegar a bolsa aqui, ó, para que você possa ver aí, olha. Olha, ó, Cecília, quer mostrar? Você fez uma correntinha. Isso. Quantas correntinhas você colocou nessa? Aproximadamente duzentas. Duzentas correntinhas. E coloquei umas continhas, né, na ponta para dar um charme. Um charme. Aqui, as carreiras de ponto alto que eu falei. Ah, as 36 carreiras. Isso. Depois vem o ponto fantasia. Isso. O passa-fita, finaliza com ponto baixo, ponto alto e depois o ponto baixíssimo. Pronto. Fechada a bolsa. Curtiu, né? Curtiu? Agora é só aprender a fazer. E eu falei agora há pouco, até eu achei que o diretor estava louco, mas não está não, que falou sobre essa oportunidade de você comprar com preços baixíssimos os produtos da vitrine do artesanato. E olha, gente, não são só os produtos que estão lá no site ou os produtos que você ligar para saber quais são, não. Então, esse kit aqui também está assim, ó, enlouquecido realmente, pessoal, da vitrine. Está com preço maravilhoso. Lá embaixo você compra esse kit com quatro novelos desse barbante mesclado, que vem, além dos quatro barbantes desses novelos, vem um estojo com nove agulhas de crochê com numerações diferentes, cores diferentes, linda, linda. Além disso, vem o DVD para você aprender a fazer e a apostila com muitas ideias. E sem brincadeira, gente, o preço está lá embaixo e o estoque está limitado. Então, é para você simplesmente comprar mesmo. Ligue agora no 0800-2005-300 ou então acesse a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Mas não deixa para depois. É hoje. É o Limpa Estoque Hoje, ok? Está ligando já? Já está pedindo? Legal. É isso que eu gosto, gente, de atitude. Porque quem tem atitude vai longe. É bom, Cecília. Cecília, obrigada pela tua presença aqui. Parabéns pelos trabalhos lindos que você faz. Obrigada. E nós nos encontramos no próximo Arte Brasil. Beijo, gente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto